Do atletismo para o fisicoturismo, com o atleta Gabriel Alex, que tem o sonho de participar de um evento da modalidade. E amanhã, esse sonho se tornará realidade. E é isso, Gabriela Canuto. Estou aqui com ele, com o Gabriel Alex, que vai competir pela primeira vez no fisicoturismo. Mas claro, para tudo teve um começo. Como foi o seu start aí para essa modalidade esportiva? Então, eu comecei a treinar e a fazer ali meus 15 anos. Eu sempre fui uma pessoa bem ativa, sempre gostei de fazer esporte, fiz muito esporte de luta, futebol, futsal. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa bem ativa. Então, quando eu comecei na musculação, logo de cara eu já vi bons resultados, resultados positivos. E aquilo foi me instigando para continuar esse processo até os dias de hoje. E que foi quando eu decidi a competir no fisicoturismo. No ano passado, quando eu fiz um trabalho com o meu coach, de quatro meses, a gente viu um resultado muito positivo. Sem uso de nenhum recurso, assim, só alimentação mesmo. E aí eu decidi levar o esporte mais a sério, né? De fato, eu comecei a competir e mostrar o meu trabalho. Comecei a ter um trabalho de manutenção para secar o físico, né? Quando eu tomei a decisão de competir, eu estava com 80 quilos. E a gente fez um período de quase um ano de bulking, que é para ganhar massa muscular, certo? Eu cheguei ali nos meus 103 quilos, no auge do bulking. Ganhei 23 quilos. E agora, a gente está no processo de definição de secar justamente para subir nos palcos. A gente focou muito no trabalho de pernas, de costas, de peito. Você que vai participar já no dia 25 de agosto, agora, da sua primeira competição no fisicoturismo. Está ansioso para esse dia? Bastante ansioso. Feliz, né? Pelo trabalho que a gente vem feito. Todos os dias dando o melhor, o meu 100%. Eu levo isso muito a sério, gosto bastante disso e espero aí os resultados bem positivos. É isso aí, Gabriel Alex. Nós que fazemos o Esporte Campeão, desejamos sucesso. Que a sua estreia seja a melhor possível. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.